Eeeeeeeee Eeeee meeee Eeeeeeeee Eeeeee A bomb甚麼 potato Arvom oパ ぁmb amins a mãe não receba, mas a mãe não recebeu, a mãe não recebeu. a mãe não recebeu, a mãe não recebeu. a mãe não recebeu. vou no caberno da faixa. a mãe não recebeu. olha aí, o garoto tem uma gastrointestinata aberta de saúde. E vai mostrar meu... Ah! Ok! Olha! 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 Amigo, olha! Viva! 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 Especialmente! Eu não entendo eu. Porto, o Rio Cale é tudo positivo. Só uma menina ali que... Cala a boca! Boca chama? Boca chama? Boca chama? Não, vim com a boca não gostei não, mo. A boca é mais bonita, lá tudo se fala comigo. Não vai ficar com a boca não. Se você me lê, se você me lê, você dá bonito com o peito. Fique, não vou ficar com a boca não. Lá tem um bocadinho pra ficar com a boca! Sim, vai ficar com a boca! Vamos ver o que temos aqui. Precisa ter um banheiro aqui. Não é que não quente para vir a boca não. Não é que não vá ficar com a boca não. Por isso, eu estamos me lê? Por isso mesmo? Por isso mesmo? Você vai entrar em casa? Por isso mesmo! Isso mesmo! Acho que não vou ficar com a boca. Não, não deve ser o garoto! E aí Pode filmar Pode filmar Pode filmar aqui meu Pode filmar aqui meu Amiga Você não me conhece tudo bem Em Cabo Verde eu sou lenda Eu sou lenda Oh Sou lenda Eu sou lenda Eu sou lenda Eu sou lenda Eu sou lenda Lenda Favelado Cabo Verdeiro Americano Amiga Eu não sou melhor que ninguém não Mas eu sou lenda Porque eu sou lenda Tem nove músicas Cabo Verdeiros com meu nome Nove Ó Ó Acho que coloca meu nome É Experiment Saí Ah É ceiling Os Cuidado Mal 分 Eu sou produtor de vendas. Brasileiro canta assim, quer saber meu nome? Pesquisa meu nome no Google. Qual é o seu nome no Google? Seba, ou no YouTube. Abre o YouTube. Eu não sou cantor, mas tem um milhão de vídeos no YouTube. Calma, calma. Coloca Seba. Seba é com S ou com C? Seba é com S, com C é com C. É com C, com C. Seba é 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 com C. Amiga, olha aqui. Vem aqui no YouTube. Vem no YouTube. Vem no YouTube. Faz assim. Faz assim. Quer saber meu nome? Coloca assim. Coloca assim. Esse. Aí vê quantos vídeos tem. Qual é o nome? Quantas vezes tem minha casa? No Instagram é esse aqui. Essa. Esse foi o evento que eu fiz ontem. Tem esse vídeo. incrível. Eu moro na merda. Estou bem? Estou bem aqui. Vou ver dois minutos. Aqui tem um minuto. Tem um minuto grande para mim. Olha o minuto. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Eu vou na porta. 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 Lila Porto. Lila Porto. Se não crer, liga rádio na tua cumbi. Lila como se é humilde. Vem ali. Vem. Vai. Vai. Vai lhe. Diga de baixo. Vai com ele. Vai com ele. Procuro. Procuro. Vamos fazer o baixo. Vamos fazer o baixo. Vai com ele. Esse vai se bater.